Eu queria começar perguntando o seguinte, quem tinha atendimento já agendado nos VaptVupt? Qual vai ser o procedimento? O que essas pessoas têm que fazer? Bom, para você que já tinha atendimento agendado, exceto para a emissão de carteira de identidade, RG, você precisa fazer um novo agendamento. Porque esse serviço, nós temos aí uma vasta disposição de vagas e a gente consegue agendamento até para o mesmo dia, como é os casos de serviço DETRAN e PASGO e demais órgãos que prestam esse tipo de serviço nas unidades. Agora, para você que agendou serviço para a emissão de RG, nós entendemos que nós devemos aí ter um cuidado especial com esse tipo de serviço, porque nós ficamos no ano passado quase seis meses sem emitir RG, a não ser as questões emergenciais. Isso gerou uma demanda reprimida que nós estamos diluindo ela agora nessas força-tarefas de emissão de RG. As nossas equipes estarão entrando em contato com... Estarão fechados? Sim, todas as unidades estarão fechadas. O momento agora é de fato de todo o cuidado necessário, aqui seguindo rigorosamente as determinações do nosso governador Ronaldo Caiado, de que é preciso mais uma vez a gente dar total atenção à vida humana e à vida do cidadão goiano. E a gente entende que nesse momento nós devemos também fazer a nossa parte, evitar qualquer tipo de aglomeração. Por mais que nas unidades a gente já adote lá, desde o princípio da pandemia, todas as medidas necessárias de contenções e combate ao coronavírus, com medidas sanitárias e tudo mais, a gente precisa também nesse momento pensar que o risco está em todos os lugares e nas unidades VAPT-VUPT não é diferente. Agora, 100% do atendimento foi suspenso ou tem alguns órgãos, alguma coisa que ainda funciona? Nós estamos com todos os atendimentos literalmente suspensos pelos próximos 14 dias. Agora, no caso, por exemplo, quem precisa de um atendimento, no caso Saneago, Detran, essas coisas, qual é a orientação? No caso da Saneago, o governador já determinou que não haverá suspensão e interrupção dos atendimentos, né? E o Detran também prorrogou os vencimentos. Mas a grande maioria desses serviços, Luares, já está disponível nas plataformas digitais do governo. Hoje nós temos mais de 150 serviços online. Então, você que tem alguma dúvida, acesse a plataforma que é o vaptvup.go.gov.br e você vai encontrar ali uma infinidade de serviços online, serviços públicos, como é o caso do Detran, da Saneago, já estão aí disponíveis a você de forma online, sem correr nenhum tipo de risco, tendo que sair da sua casa ou contato físico com algum atendente, em qualquer lugar que seja. Superintendente, para a gente encerrar, então, quem estava com o atendimento agendado e foi desmarcado por causa do fechamento, elas terão prioridade quando retomar o atendimento? A grande maioria dos serviços prestados, exceto para a emissão de RG, a gente consegue agendar até para o mesmo dia. Então, nós não vamos ter dificuldade de atender essas pessoas de Detran, Ipasgo, Agrodefesa, Economia. Então, com relação a esse serviço, nós estamos aí preparados para voltar os atendimentos agendados a partir do dia 31. Agora, você que agendou a emissão de RG, carteira de identidade, para esses 14 dias que o serviço estará suspenso, é só aguardar que as nossas equipes estarão entrando em contato com você, para que você seja atendido de forma prioritária quando nós retomarmos as atividades.